A Unesco aprovou essa semana a criação de dois geoparques mundiais no Rio Grande do Sul. A beleza natural de rios e cascatas na região central do Rio Grande do Sul, a 260 quilômetros da capital gaúcha. Local que também abriga fósseis de dinossauros considerados os mais antigos do mundo, com mais de 230 milhões de anos. Características que fazem do Geoparque Quarta Colônia, espalhado por nove municípios, patrimônio único no mundo. Geoparques são áreas que possuem um grande valor geológico internacional. A chancela da Unesco considera a estrutura turística, aspectos históricos e as estratégias para proteger o meio ambiente e o patrimônio cultural da região. Então nós temos aí um patrimônio cultural muito rico, uma diversidade de etnias e também um patrimônio natural muito rico, somos reserva da biosfera, temos algumas unidades de conservação aqui no território. Então a Unesco nos diz que tudo isso também é geoparque, tudo isso precisa estar integrado nessa estratégia de desenvolvimento sustentável. Com a certificação da Unesco, o Brasil passa a ter cinco geoparques mundiais. O do Araripe e o do Ceridó, que ficam no Nordeste, e três aqui na região Sul. O Caminho, dos Cânions do Sul e agora Caçapava e Quarta Colônia. Lugares que, apesar de ficarem próximos um do outro, 100 quilômetros de distância, possuem características bem diferentes. No geoparque de Caçapava, também no centro do estado, um conjunto de rochas de mais de 500 milhões de anos. A beleza da Serra do Segredo e os formatos das rochas do Parque das Guaritas são os principais atrativos. A Unesco reconheceu que não apenas o patrimônio geológico é de excelência mundial, mas que também a estratégia está sendo tocada, está sendo conduzida de uma maneira adequada, de uma maneira dentro dos preceitos da Unesco, dentro dos preceitos da conservação ambiental, de um turismo de qualidade, de uma educação de qualidade. Opções de turismo sustentável que devem proporcionar novas alternativas para a economia das regiões. A gente tem novos restaurantes, novos cafés, todo mundo trabalhando junto para atender esse turista que vem. E estamos trabalhando para receber esse turista, nos aperfeiçoando para receber esse turista da melhor forma possível.